Fala pessoal, vocês investem em CRIs e CRAs, certificados recebíveis do agronegócio ou recebíveis imobiliários? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que são esses ativos, como que eles são estruturados na prática, no que você pode estar investindo na sua carteira para você tomar melhores decisões de investimentos na parte de renda fixa, certo? Então primeiro vamos tratar o que são esses ativos. São ativos de renda fixa, então são criados através da transformação de algum tipo de recebível, seja um recebível imobiliário ou um recebível do agronegócio. Eles têm isenção de imposto de renda para a pessoa física e com isso então conseguem entregar um rendimento bem interessante para os investidores. Então os CRIs e CRAs podem trazer um bom rendimento, trazem diversificação para a sua carteira, mas tem um ponto bem importante aqui que é o risco de crédito desses ativos, que tem que estar bem atento na hora de analisar ou de comprar um CRI, CRAs, ou mesmo se o assessor ou o gerente esteja recomendando esse produto, é bem importante entender o risco de crédito que está inserido nele. Isso envolve um pouquinho da estrutura desse produto, como que ele é montado, certo? Então vou começar detalhando o que são esses ativos e depois trazer como que eles são estruturados na prática. Então um CRI, um certificado de recebíveis imobiliários, ele é atrelado a um recebível de aluguel de alguma propriedade, de um conjunto de propriedades ou mesmo parcelas, certo? Da venda de algum imóvel, seja um imóvel comercial, residencial, qualquer tipo de imóvel. Então ele pode estar atrelado a fluxos de caixa desses dois tipos de operação de imóveis, né? Então o aluguel e a venda de imóveis, certo? Enquanto o CRA, o certificado de recebíveis do agronegócio, ele está atrelado a alguma venda, certo? De, ou na verdade, recebíveis relacionados a alguma venda de produtos agrícolas, que pode ser soja, milho, gado, enfim, ou mesmo a venda de insumos para a produção desses produtos, certo? Desses tipos de alimentos ou commodities. Então aqui pode entrar os químicos, né? Os fertilizantes, de forma geral, os venenos, enfim, que são utilizados ali para proteger a lavoura. Então você vai estar investindo em fluxos de caixa futuros em relação a essas vendas ou aluguel, no caso do CRI. Agora uma questão da estruturação de um CRA, de um CRA, que é bem importante, tá? Vamos pensar, eu vou detalhar para vocês como que funciona exatamente esse tipo de operação. Vamos pensar uma empresa como a Melnick, certo? A Iven, que é uma construtora bem famosa aqui do Brasil. O que acontece? A Iven, ela faz, ela constrói imóveis e vende para os seus clientes. A Iven, eventualmente, ela construir imóvel, que seja residencial, ela vai vender para os seus clientes, certo? Numa forma de financiamento, ou seja, uma venda a prazo. A Iven entrega o imóvel e começa a receber pagamentos e o cliente se compromete a fazer pagamentos futuros em relação a esse imóvel. Pelos próximos 15, 20, 30 anos, 5 anos, enfim, pelo prazo que foi determinado ali na operação. Então, a empresa está vendendo imóvel e está garantindo, então, certos recebíveis que vão entrar lá no ativo da empresa, certo? São os contos a receber. Só que vejam que a empresa, ela já está construindo imóvel ou ela já construiu imóvel, ou seja, ela já gastou dinheiro. Ela está procurando construir novos imóveis para fazer novas vendas. Então, ela precisa do dinheiro hoje. Ela precisa do caixa hoje para seguir com a sua operação. Qual que é a alternativa que a Iven tem nesse exemplo aqui, certo? Ela pode vender esses direitos recebíveis para uma segunda instituição e antecipar, nesse caso, antecipar esses recebíveis. Aí que entra a figura da securitizadora, que é uma segunda empresa, que é diferente da Iven, não vai ter ligação com a Iven, que ela vai comprar esses recebíveis, esses direitos recebíveis aí. Então, vamos pensar aqui, vou pensar um valor bem baixo, tá? 100 mil reais. Então, a Iven vendeu lá um imóvel de 100 mil reais a prazo, certo? A securitizadora, como a gente tem várias aqui no Brasil, mas a mais famosa é a Fortsec, é a Virgo, enfim, existem outras aí. Mas a securitizadora vai lá, a Iven conversa, olha, preciso de dinheiro aqui agora. A securitizadora vai lá, ela entrega, em vez de entregar 100 mil reais, ela vai entregar 70 mil reais, 80 mil reais pra Iven, no presente, hoje, certo? Pra comprar, então, esses direitos recebíveis de 100 mil reais. E, dependendo do caso, pode ter ainda juros em cima desse financiamento, porque, com certeza, a Iven não financiou imóvel sem juros, certo? Então, eram 100 mil reais, tem mais juros em cima dessa dívida, e a securitizadora antecipou esse pagamento para a empresa, no caso, que vai poder utilizar o recurso como ela quiser. Então, vejam que a empresa vendeu o imóvel, gerou um direito recebível, certo? Dinheiros ali, futuros, que ela tende a receber. Ela antecipou esses dinheiros, ou seja, ela pegou o empréstimo, entregou esse... como se fosse um empréstimo, né? Mas, com garantia, nesse caso, entregou esses direitos recebíveis para uma securitizadora e antecipou esse pagamento para a empresa. Então, a securitizadora, ela paga, né? Ela entrega o valor ali para a empresa com deságio, certo? Ou seja, ela paga menos do que a empresa vai receber, de fato. Que é dessa forma que ela consegue ganhar dinheiro com juros e tudo mais. Ela estrutura um ativo, que, nesse caso, vai ser um CRI, e vende esse ativo para os investidores do mercado. Então, a gente tem três players importantes aqui. Na verdade, quatro players importantes aqui. O primeiro é a pessoa, ou o grupo de pessoas que comprou imóveis da Iven. A própria Iven, que construiu imóvel, vendeu esse imóvel e garantiu seus direitos a receber, certo? O dinheiro que ela vai receber no futuro. A securitizadora, que antecipou esse pagamento para a Iven e garantiu esse direito de receber do cliente final, certo? Da pessoa que comprou o imóvel, gerou, então, um CRI e disponibilizou esse CRI para um investidor comum. Que pode ser você que está vendo esse vídeo e comprou um CRI lá na plataforma da XP, do BTG ou qualquer corretora que você esteja utilizando. Então, vejam que nessa estrutura de quatro players, mas eu vou focar nos três primeiros, certo? Que vai ser o cliente, a empresa e a securitizadora, que é o seguinte. Quando a gente analisa um CRI, a gente não tem que estar olhando para a empresa, de fato, certo? Que, nesse caso, que seria a Iven, por exemplo. E sim, as garantias que tem nesse CRI. Ou seja, a garantia é um direito recebível em cima de um imóvel. Se o devedor, no caso, o cliente da Iven, que, nesse caso, é o risco de crédito, não é a Iven que está fazendo os pagamentos, é o cliente da Iven que está fazendo os pagamentos, de um CRI, o risco de crédito não está relacionado à empresa. Então, a estrutura de capital, os indicadores de cobertura de juros, de liquidez e tudo mais, da empresa não são tão importantes. Porque a gente comprou o direito recebido do cliente da empresa. Se a empresa se deteriorar e vier a falência, não quer dizer que o meu CRI vai ser perdido também. Aí vai depender muito da estrutura do CRI, certo? Mas, quando eu compro esse recebível, através de um CRI, eu estou assumindo o risco de crédito dos clientes da empresa. Se a empresa falir, os clientes dela vão continuar me pagando. Não vão mais estar pagando ela, mas vão estar me pagando, porque eu comprei esses direitos de pagamento dos clientes. Então, o risco de crédito de um CRI é um pouco diferente de uma debênture, por exemplo. É diferente da empresa emitir uma debênture. Aí vem emitir uma debênture. Você está pegando, você está emprestando dinheiro para a empresa, especificamente. Quando você compra um CRI, daí vem, você está, a securitizadora está antecipando um pagamento para a empresa e você está comprando o direito de recebimento dos clientes da empresa e não da empresa, certo? Então, existe essa diferenciação bem relevante aqui no mercado. Então, quais são os pontos de atenção na hora de comprar um CRI ou um CRA? Você não precisa se preocupar muito em analisar a empresa que teve seus recebíveis antecipados, de fato. Você tem que se preocupar na securitizadora, se é uma empresa sólida, que já tem experiência de mercado, já está atuando há muitos anos, há bastante tempo aí no mercado, então a securitizadora é bem importante, você verificar qual é o recebível que está atrelado a esse CRI ou CRA e qual é a garantia que tem esse CRI ou CRA, certo? Então, se ele é um recebível de imóvel e o imóvel foi dado em garantia, o CRI vai te dar o direito nesse imóvel, dependendo do caso, ele é um CRI teoricamente mais seguro e você não está ligado diretamente ao risco de crédito, estrutura de capital da construtora ou da empresa que teve seus recebíveis antecipados, certo? Você está disposto ao risco de crédito dos clientes, de quem está devendo para essa empresa nesse caso. Então, isso é bem importante de ter em mente, né? Você olhar a securitizadora, olhar as garantias desse ativo, né? Do CRI ou do CRA, além da estrutura, se ele faz sentido de acordo com o prazo, se o spread de crédito, o spread de risco dele faz sentido ou não, se ele é atrelado ao CDI, se ele é atrelado ao IPCA, enfim, aí vão entrar as características de cada ativo especificamente. Então, esse era basicamente o conteúdo do vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro como que funciona, né? Como que são estruturados esses ativos para que você tenha atenção na hora de adquirir. Se você quiser conhecer a nossa estratégia de investimentos ou precisar de ajuda para ver se o CRI, CRA, as debêntures que você comprou até hoje, que estão na sua carteira, são seguros ou não, ou são mais ou menos seguros em relação ao que a gente tem à disposição no mercado, entre em contato através do link aqui embaixo com os nossos consultores, vai ajudar você, vai conhecer o seu perfil, conhecer os seus objetivos, analisar a sua carteira e trazer aquilo que a gente acha que faz mais sentido, obviamente. E também, se você ficou com alguma dúvida, alguma questão que não tenha ficado clara, pode comentar aqui embaixo que eu vou te responder, tá certo? Até a próxima!